E agora a gente vai ao vivo, né? Então, para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação, hoje eu converso com o Bruno. Bruno, como é que é agora aí? Foram diplomados e aí já estão nomeados o restante dos secretários que vão fazer parte aí dessa nova gestão? Bom dia! Olá, bom dia Israel, bom dia a todos. Muito bem, hoje houve um anúncio de mais quatro secretários. Não foram todos anunciados, Israel. Ainda faltam, foram cinco secretários anunciados hoje, ainda faltam quatro secretários para serem aí apresentados no primeiro escalão desse novo governo que se inicia em janeiro de 2023. Em entrevista coletiva, o governador eleito apresentou, então, cinco nomes de secretários, entre eles, se eu posso citar aqui, os cinco, o Jaime Verruck, que era da antiga CEMAL, que vai se transformar agora em CEMADESC. O Carlos Vieira, ele é da Secretaria de Segurança Pública e continua no cargo aí da Segurança Pública por Mato Grosso do Sul. Carlos Eduardo Girão, ele vai assumir aí a controladoria geral do Estado. Maurício Simões Corrêa, ele assume a pasta da Secretaria de Saúde, o Maurício Simões, ele que vem aí da iniciativa privada, ele já dirigiu a Unimed de Mato Grosso do Sul também por alguns mandatos. Então, ele vem para essa pasta importante no primeiro escalão do governo do Eduardo Vível. Pedro Caravina, que se elegiu como deputado estadual, também assume aí uma pasta, ele vai deixar aí a sua legislatura para assumir a pasta da Secretaria de Governo, Pedro Caravina. Então, são esses nomes que a gente tem aqui. O governador eleito, Eduardo Vível, ele prometeu que até o final da semana que vem, ele anuncia aí mais quatro nomes para completar as onze pastas que faltam ser completadas aí. Então, a expectativa até que antes do ano novo, a gente tem aí os onze nomes para compor, então, as secretarias no primeiro escalão. Eduardo Vível comentou também sobre o processo de escolha do seu secretariado, ele está muito tranquilo em relação a isso. Ele disse que ainda há muitas conversas ainda para que se escolha aí esses quatro nomes que faltam ser anunciados por essa nova gestão que assume, como eu bem disse, a partir do dia 2 de janeiro de 2023, ontem foi a diplomação dos eleitos deputados estaduais, os 24 deputados estaduais, oito deputados federais, um senador, que é a senadora Tereza Cristina, e o governador eleito, Eduardo Vível. Israel. Agora, Bruno, aproveitando a sua participação, eu gostei bastante desse pronunciamento do futuro governador que foi diplomado, Eduardo Vível, ele dizendo que é um homem da democracia, ele é aberto, vai sentar à mesa, e isso já deixando um recado para as pessoas aí que são contra a nova presidência, achando que vai haver esse embate, para o Mato Grosso do Sul não, porque ele disse, ele realmente vai sentar, vai conversar e buscar trazer esses recursos federais. É isso mesmo, não é? Exatamente, ele comentou inclusive nisso, nós estamos preparando o material hoje para ser exibido amanhã, com certeza, e ele falou que o diálogo vai ser um diálogo diplomático, democrático, não há nenhum tipo, ele deixou bem claro, ele disse que não há nenhum tipo de empecilho que possa travar em uma discussão, em busca de recursos, recursos esses importantes, recursos federais importantes para a economia do Estado de Mato Grosso do Sul, para o desenvolvimento do Estado, ele disse que não há nenhum problema, ele está muito tranquilo em relação a isso. Então, vamos aguardar também essa fase de transição, que ele disse que é uma fase de transição tranquila, se comparada ao que o governo federal está passando agora. Então, ele se diz muito tranquilo em relação a esse diálogo com o governo federal.